Música Cada pessoa sente o desejo de amar e ser amada. Mas, como é difícil amar? Quantos erros e falências devem verificar-se no amor? Há quem chegue a duvidar que o amor seja possível. Mas vemos claramente que Deus é a fonte de todo amor. Já na criação, são claros os sinais do amor divino. A revelação do tal do mistério íntimo de Deus verificou-se com a encarnação, quando o próprio Deus se fez homem. Música É o ápice do amor. A este propósito, é iluminadora a exortação do apóstolo João. Filhinhos, não amemos nem com palavras, nem com a boca, mas com as obras e com a verdade. Deus é o ápice do amor. Deus é o ápice do amor. Filhinhos, não amemos nem com palavras. Filhinhos e salmados.